Salve, salve galera, beleza? Jing Street começando mais um vídeo pra vocês. Hoje vai rolar FUT MESA! Então já desce o dedo no like aí, porque o vídeo tá pesado. É isso aí, hoje a gente tá aqui na Gatorade com um desafio muito pesado. Como tem? Fred! Moleque, gente boa demais. A Raquel Fussari também tá aqui com a gente. Vai participar também. Mas é isso aí, então vamos dividir aqui. O Diego vai pro lado, eu vou pro outro. Vamos jogar junto, pô! Melhor a gente dividir pra enfrentar isso aí. Não demorou, vou pro Fred, vou pro Fred. Ó, quem tá na torcida pra mim, deixa no comentário aí Hashtag Torcida do Donias. Então quem tá torcendo aqui ó, pra mim e pro Fred, comenta aí ó, Tim Diego Fred. Eita moleque. Então vamos pra cima? Vamos, vamos, bora pro vídeo. Então vamo lá, vai a 10. Quem perder, tem que passar embaixo da mesa e não fazer flexão. Fechou? Vambora. Ação! Cagada! Aleluia! Laisão! Aleluia! Laisão! Pegou, hein? Pegou não? Vixe Maria! Vai jogar uma Beyblazer! A cabeça anda no vácuo da manhã! Vira fazer um freestyle de bunda! Voltamos, hein? Caralho! Passar que boda! Voltei agora! Ufa! Aeeeeee! Vai tentar! Vai tentar! Oh! 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 Calco! Vai! Vai! Oh! 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 Caralho! Caralho! É nóis! Tchau! Deu a lógica, né, Diagão? Deu. Foi fácil, foi fácil. Eu até não boi ainda. Foi nada. Quebrei todo. Ficou difícil, velho. Vamos ver eles passando ali embaixo da mesa, então. Vamos embora. Vai! Ah, que bonitinho, meus soldadinhos. Olha só meus soldados. Volta. Vai, volta. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Valeu, Dani. Estamos juntos, mano. Obrigado, Raquelzinha. Valeu. Ó, se inscrevam no canal Jing Street, se inscrevam no canal da Raquel.